Esse vídeo é patrocinado por Mundo da Madeira, o marketplace de casa e decoração. Daê pessoal, eu sou o Felipe Miranda e sejam bem-vindos ao canal da Poeira. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse suporte pra esmerilhadeira. Bora pra oficina! Quem tem uma oficina pequena sempre tenta aproveitar o máximo o espaço que tem. Eu tenho um armário pra guardar minhas ferramentas, mas ele já tá começando a ficar meio cheio. E eu tô começando a colocar outros tipos de materiais ali dentro. Então eu queria aproveitar esse espacinho aqui, que não cabe muita coisa. E alguns pedaços de madeira que eu tenho sobrando aí de outros projetos. Consegui colocar aqui um jeito fácil de guardar minha esmerilhadeira. Já deixei a chave aqui próxima. Também consegui aqui deixar um lugar pros meus discos de corte e pros meus flap discs. Que são os que eu mais costumo utilizar com esmerilhadeira. Eu vou aproveitar algumas sobras aqui da oficina. Primeiro, cortei a madeira em que vou apoiar a esmerilhadeira. Note que a borda dela está cortada em 45 graus. Tudo isso vai ficar preso a uma tábua que sobrou de outro projeto. Testei algumas formas pra ver como ia ficar e fiz as marcações. Precisei reduzir um pouco o suporte pra caber tudo. Com a broca chata, fiz um encaixe para as cavilhas, que prendi com cola e parafuso. Pintei o apoio e colei a tábua. Quando secou, reforcei com parafuso. Fiz os furos para prender na parede. E coloquei um parafuso para pendurar a chave. Eu gostaria de agradecer a MTX por patrocinar esse vídeo. Conheça a linha completa da MTX no site que está na descrição desse vídeo. É novo no canal? Então se inscreve, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Vou deixar aqui mais duas opções de vídeo pra você assistir. E se você quer conhecer um pouco mais do nosso dia a dia e por trás das câmeras, se inscreve no nosso segundo canal. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima!